Tá afim de comprar algo do BTS mas não sabe onde? Eu vou lhe mostrar uma loja sensacional Essa aqui é a Magic Box Aqui você tem mil e uma opções de moletom E olha que incrível Você comprando uma dessa Vem um elemento surpresa Surpresa Legal né? Se liga nesse moletom Que lindo Isso mesmo você pode ter um desse E pela qualidade dos produtos os preços são bem acessíveis Top não perca tempo E vão lá na ginhas Atenção, este vídeo é totalmente fictício Não levem as coisas ditas a sério Aqui não tem a intenção de ofender ninguém Muito menos os meninos É algo feito de arme para arme Então não seja armicão Caso for usar os áudios Dá os devidos créditos Vocês foram avisados Bora gente, tá na hora já Que Deus cuide de mim Amém E a efessora Minhunguina Qual a matéria pro... Matemática Ah não Vamos lá meninas Qual é a... Fe... Fe... Sora... A... I... I... Fernete... Já tá de graça né Minhunguina Oi, estraga prazer Viu Bora começar a matéria Oi Lorena Oi Letícia né Não, tá loucona É Wagner How was the week Ei, bora prestar atenção aqui Gente, a efessora tá falando tio A efessora, posso acomodar meu peidante aqui? Fique à vontade ué A efessora que tacou papel de bola em mim ó E aí loucona, tá surda do zói É, foi eu não Foi a Fiona ali ó Tá de tiração Jesus, me ajude Tô com a dúvida aqui ó Diga, surrei Se a terra não é plana, como é que conseguimos andar reto e não em círculos? E o smoke nos desce, como é que fica? Minha nossa senhora Professora, como eles gravam o satélite lá da galáxia? A câmera não fica flutuando não por causa da gravidade? Professora, como o mudo não consegue falar? É porque ele não tem voz ou é porque ele é cego? Eu tenho que ir embora daqui, meu Deus Tá, eu tenho uma pergunta de verdade Até que enfim Porque antes de dormir a gente tem que fingir que tá dormindo Como que os peixes tem peixinhos se os peixes não tem arroz sexual? Quando que acaba essa aula mesmo? Se o boi tem chifres, então a vaca trai o boi com outro boi que tem chifres Então todos os bois são chifrudos? Meu pai é um boi Curiosidade, se eu for trabalhar como atriz, por que eu preciso saber a raiz quadrada? Tá na hora do lanche, professora, cadê nosso iFood? Mas vocês estão em casa? Assim como na escola, não é lugar de dormir, casa não é lugar de estudar, tá entendendo? Ah, que pena, a aula acabou, tchau gente Como que foi a aula? Ah, foi legalzinha, sabe? Hi Lorena Hi Ário How was the week? Oi, Letícia, né? Não, tá loucona? É Rafael Depois que eu mandar pra hospício, vai achar ruim Não plagie nem reposte o vídeo Obrigado, de nada, dois beijos Obrigado, de nada, dois beijos